Os integrantes da Frente de Homem que desçam ao palco para registro... Governador Beto Ruiz, conversamos há mais ou menos um mês atrás aí, questão do Instituto Médico Legal. Um evento bonito, o senhor inaugurou aqui, o senhor sabia que neste momento vai para nove corpos que estão parados no Instituto Médico Legal. O médico não tem médico legista, infelizmente o senhor assumiu um compromisso aqui com o povo de Ponta Grossa, mas alguém deve estar brincando lá, governador. O que eu tenho é que foi regularizada a situação, até numa parceria com a Prefeitura Municipal, tivemos um momento atípico, onde dois médicos saíram de licença, outros dois se desligaram e já foi recomposta a presença dos médicos, inclusive com a presença de médicos da Prefeitura Municipal. O senhor veja, tem um corpo do menininho que está desde as 16 horas de ontem, domingo, que terminou morrendo afogado lá na cidade de reserva, esse corpo desse menininho de 11 anos, agora já são 10 horas e mais alguma coisa e esse corpo não foi liberado. Junto com esse corpo, são nove corpos que estão lá, governador. A gente tem um corpo de carros de Deus, governador. A gente tem um corpo de carros de carros de carros de carros, né? É uma coisa que a gente está...